Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Eu espero muito que sim, eu me encontro aqui no Modo Sim de Santa Cruz Eu estou aqui no setor vermelho e eu vim até aqui a Topic Kids, certo gente? Aqui que já são parceiros do canal, a entrega deles são super garantida para todo o Brasil A partir de 20 peças eles entregam em excursões, transportadora E aqui eu vou mostrar para vocês, que aqui tem muitas opções na Modo Infantil, Juvenil, Masculina e também no Feminino Então vamos ao vídeo, já deixa um likezinho, compartilha, chama as amigas, a família e vamos ao vídeo Olha só gente, aqui está o proprietário, que é Mauricélio, bom dia Bom dia, bom dia a todos E aí Mauricélio, está com muitas novidades? Com certeza Vamos iniciando as calças As calças estão de quanto? De 23 reais De 1 ao 10 anos De 23 reais, com regulagem, vamos mostrar para o pessoal bem direitinho, né? Olha só gente, as costuras dela todas bem feitinhas, com regulagem, né? E veste meninos de quantos anos? De 1 ao 10 anos De 1 a 10 anos, olha só que lindo, agora para o inverno, né? Agora São João, aproveitar, né? Vários modelos Vários modelos Vários modelos Vários lavados também, ó, o lavado clarinho, mais escuro Simples Também tem lá, assim, que já é tradicional, né? Esse modelinho Isso Ela é com lycra? Isso, 2% de lycra 2% de lycra O bolsinho é forrado, né? Isso Olha só gente, que bolsinho forrado, linda elas Eles trabalham também com a juvenil A juvenil também é masculina Isso E elas vestem que tamanho? Do 28 ao 36 Do 28 ao 36, vamos mostrar aqui, ó, todas bem feitinhas também, né? Fica de 25 reais 25 reais apenas, também com o bolsinho forrado, ó Muito linda elas E o preço maravilhoso, né? 25, né? Bermuda juvenil também Tem a bermuda também, juvenil jeans Vamos mostrar aqui pro pessoal Olha só gente, que linda elas Fica de quanto? 22 reais 22 reais, olha só que bom Também todo com os bolsinhos forrado E veste que numeração? Do 28 ao 36 Do 28 ao 36, só a juvenil, né? Só a juvenil, é Só não tem aqui pra mostrar no momento Certo, mas também tem a infantil, né? Tem a infantil também Entrando em contato Ele vai mostrar um cartálico completo pra vocês Vamos mostrando aqui que tem mais novidades Aqui o bom porque tem muita opção Essa é a bermuda taquitel, né? Isso Fica de quanto elas? 9 reais 9 reais Tem várias estampas, né? Sempre tem estampas novas Sempre tem estampas diferentes De 1 a 12 anos Vai do infantil ao juvenil, né? Taquitel do bom, gente Muito lindo ele Maravilhoso E o preço melhor ainda, né? Que fica de apenas? 9 reais 9 reais Maravilhoso E também tem um conjuntinho Fica de 13 reais o conjunto 13 reais o conjunto É a camisa na malha, fio 30, né? Com a bermuda taquitel lisa Com a bermuda taquitel lisa Muito lindo O conjuntinho fica de quanto eles? 13 reais 13 reais Tanto ele regata como com manguinha Isso, com manguinha E veste de numeração assim O tamanho? Veste de 1 a 8 anos Do 1 até 8 anos Olha só E aqui tem mais variedade Tem as bermudas também Moletom Isso, tem um moletom De 10 reais 10 reais Elas tem tamanhos, né? Vamos mostrar pro pessoal Olha só que lindo E o moletom dele, gente É do bom, viu? Moletom flanelado Que é o flanelado Maravilhoso Esse aqui já é como se fosse Com listinha, né? Isso Ele é o mesclado Ta muito lindo Também tem laço em liso, ó Com modelinho de berguilha Olha que lindo ele Maravilhoso E tem que tamanho ele? E tem também esse modelo aqui, ó Esse já é o tamanho Esse aí já é com bolso, né? Isso, com bolso Ele fica de 16 reais De 16 Esse é o juvenil, é? Esse é o juvenil, é Mas tem o infantil Tem o infantil também Do 8 ao 16 E esse também tem De até? Isso, até 8 anos Até 8 anos Esse fica de 10 reais 10 Muito bom Muita variedade Muitas opções aqui Aqui são as camisas, né? Elas ficam de quantas as camisas? A rimanga fica de 8 8 reais Regata fica de 7 reais Regata fica de 7 E tem tamanho elas? De 1 a 8 anos Do 1 até 8 anos, né? Todas no algodão Fio 30 Muito boa E tem várias outras estampas também, né? Muita, muita estampa Olha isso, gente Uma coleção incrível de estampa, viu? Maravilhosa Só mais de quantas estampas Por semana aqui vocês têm? Umas 10 estampas diferentes Umas 10 estampas diferentes Sempre tem estampas novas, viu? Olha só, gente Vou mostrar aqui pra vocês Aqui são as bermudas Molantão que a gente mostrou Aqui são os shorts juvenil Que a gente mostrou também Foi jeans Isso E aqui as camisas Aqui são já outros estampas Que ele tem, ó Muitas variedades, né? Sempre, toda semana Ele tem estampas novas A mercadoria dela, olha Toda bem costuradinha A gola dela é toda pré-espontada Muito bem feita, viu, gente? A mercadoria é excelente, ó Maravilhosa Vamos focar aqui nas costuras Olha só, gente As costuras dele Toda bem feitinha Bem costurada Bem trabalhada Mercadoria é excelente Eles são fabricação própria Eles mesmo quem fabrica E aqui também Como as mercadorias dele vão Toda bem embaladinha Quando vocês encomendam, certo? Não corre risco de extraviar a mercadoria Nos ônibus, né? Que vai toda bem embaladinha Só você fazer o seu pedido E garantir já o seu estoque, certo? Muito bom Aqui tem muita mercadoria baratinha Pra quem tem lojinha de preço único, né? Quem trabalha com a moda infantil Juvenil Encontrou o lugar certo aqui Com a Topic Kids A entrega dele são garantida Com segurança Vai do jeito que o cliente pediu Olha só, gente E o bom aqui é porque Estampas e modelos São escolhidos pelo cliente Olha que maravilha, né? Então só você entrar em contato E garantir já o estoque, hein? Então vem comprar E vem estocar a loja Eu vou deixar aqui o cartãozinho deles Eles fazem entrega pra todo o Brasil A partir de 20 peças Podem mesclar a mercadoria Nas excursões transportadoras O zap é 819-9240-4997-819-9335-2765 As vendas presenciais aqui no Modo Centro Santa Cruz Setor Vermelho, Rua G, Bolto 64 Todos os dias de feira eles estão aqui, certo? Atendendo os clientes também no presencial Olha só, gente Lembrando pra vocês Que não são só essas mercadorias Que estão expostas Que eles têm disponíveis Tem mais É porque não tem como expor todas Mas no cartálogo Ele mostra tudo pra vocês Porque também tem um feminino, né? Ele tem conjuntinho feminino Tem blusinha feminina Tem camisas também na malha Menengote Muitas outras variedades Que eles vão mostrar pra vocês No cartálogo Você só entra em contato Solicita o cartálogo Ele vai vir Mostrar tudo certo pra vocês Certo? Então é isso aí Na descrição também Vamos deixar o link do WhatsApp Pra quem achar melhor Vai lá na descrição Só clicar e entrar em contato Aqui com a Topic Kids Ficam todos com Deus Boas compras aí pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau